Cheguei, lindeusas da minha vida! Tudo bom com vocês? Filó do acer da terra, filó! Mas os meus ralos andam uma podridão, filó! Anda tudo mofado, anda tudo embolorado, anda escuro, filó! Olha só, o ralo geralmente é um lugarzinho ali que fica onde a gente ir no lugarzinho do banho. E é muito importante a gente cuidar daquele espaçozinho, assim. Então, isso que eu vou te dizer agora, você pode fazer ali dentro do seu box, ali no lugar do ralo, que será, assim, perfeito, certo? Pra você se livrar ali de bactérias, pra você clarear o seu piso, o seu azulejo, o seu ralinho, fazer um tratamento no geral. Olha só, o vídeo está incrível, já enche de like, já se inscreva no canal, já ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque, olha, é preciso estar inscrito e com o sininho ativado e clicar em todas as notificações. Porque se você não clicar em todas as notificações, o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias. E, olha, vou te contar, hein, você vai estar perdendo, porque estou postando até dois vídeos por dia. É muito importante estar inscrito. Deixa eu ajeitar um trenzinho aqui. E, aê, filó do céu, que loucura, que loucura, não é verdade? Olha só, o que você deve fazer à noite, depois que todo mundo já tomou aquele super banho, você vai pegar uma colher de sal da sua cozinha bem cheia e vai colocar ali naquele seu ralinho. Você pode colocar o sal também em todo ali, toda a cerâmica ali do lado do banho, da parte de dentro do banho. Aí, o que você vai fazer? Você vai deixar ali a noite inteira. Filó, por que o sal? Porque, olha só, em ambiente salgado, geralmente as bactérias não se proliferam. E, geralmente, ali, né, no lugar que a gente toma banho do ralo, é cheio, cheio de bactéria. O sal também tem uma função de desentupir os ralos, que estão com aquelas crostas, né, que estão com aquelas sebeiras, né? Ali o ralo é um lugar que a gente toma banho, que às vezes vai cabelo, né? Muita gente faz xixi ali embaixo do chuveiro, né? Tem o xixizinho, aquela sujeira, aquele mofo, né, aquele amarelado. Então, olha só, é só colocar à noite uma colher de sal, certo, no seu ralo e na área ali do banho. No outro dia de manhã, o que você vai fazer? Você vai jogar um pouquinho de sabão, certo? Vai dar uma esfregada, certo? Dá uma esfregada com uma vassoura. Pode ser rodertergente ou sabão em pó. Joga um pouquinho de sabão, dá uma esfregada. Pegue água quente e jogue no seu ralo, certo? Você vai ver como que vai ficar limpo o seu azulejo. Você não tem noção e o seu ralo. Você vai ver que faz aquela limpeza sensacional. Você pode fazer isso por várias noites seguidas. Ai, filó, mas tá tão encardido, tão encardido. Olha só, você pode fazer várias noites seguidas que quanto mais você faz, mais resultados incríveis você obtém. Lembre-se, ambiente salgado, as bactérias não se proliferam. Então, é realmente uma receita super eficiente. Gostou da dica? Compartilhe agora no seu Facebook pra sua comate ter essa receita também. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de correr lá no meu Instagram agora. Está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. A gente se diverte demais da conta. Não se esqueça de me dizer aqui de onde você tem me assistido. Hã? Cidade, País ou Estado. E o meu Facebook também está te esperando. Coisas de Filó. Se inscreva. Deixa aquele like. Ative o sininho. E ó, quando ativar o sininho, coloque em todas as notificações. Esse canal foi feito pra você com muito amor e muito carinho. Ovisse o cheiro bem gostoso da Filó. Bye!